Música Olá, já está no ar mais um NBR Entrevista Especial sobre Água. O assunto de hoje mexe no bolso, na consciência, no presente e no futuro de todos nós. Quer ver? Música Água e consumo sustentável. Até pouco tempo, esse assunto não estava tão presente na pauta do dia, nas rodas de conversa, nas salas de aula. Até que o Brasil, dono de 12% de toda a água doce do planeta, passou a enfrentar situações extremas de escassez, não só na região do semiárido, mas também nos grandes centros urbanos como São Paulo, Rio de Janeiro e até na capital federal planejada. Medidas como o racionamento tornaram-se comuns no dia a dia da população e parecem estar surtindo efeito. Só em Brasília, pesquisa revela que o consumo de água caiu em média quase 10% em 2017. Imagens como essa do desperdício estão cada vez menos comuns. Melhor fechar logo essa torneira e começar nosso bate-papo, porque aqui não desperdiçamos nenhuma informação. Fique com a gente, que o assunto do dia no NBR Entrevista vai dar o que falar. E a nossa convidada para essa conversa sobre água e consumo sustentável é a ambientalista Maria Silvia Rossi, subsecretária de Planejamento Ambiental e Monitoramento da Secretaria de Meio Ambiente do Distrito Federal. Muito bem-vinda, obrigada pela participação aqui no NBR Entrevista. O prazer é meu, muito obrigada. Bom, Maria Silvia, para a gente começar a nossa conversa aqui. O Brasil tem assistido a uma reviravolta quando o assunto é água, esse recurso que durante muitos anos chegou a ser considerado inesgotável, com uso até indiscriminado nas nossas torneiras, né? E hoje, pelo contrário, está no centro do debate. O que levou o Brasil a essa escassez de recursos hídricos em várias regiões? A gente tem alguns elementos que são importantes de serem entendidos quando a gente fala da escassez. O consumo é um deles, o consumo humano é um deles. Mas talvez o elemento mais difícil, compreendendo o ciclo hídrico como um todo, que é o ar, com as mudanças que a gente está vendo, as mudanças climáticas, mudanças de precipitação de chuva, o solo, que é a tipologia de ocupação, e o subsolo, que são os poços profundos que a gente vai tirando água. Sem compreender o conjunto do ciclo hidrológico, a gente não entende escassez. E eu queria chamar a atenção para um ponto que é, especificamente, assim, bem didaticamente, o que é o ciclo hidrológico. Para ter água na nascente, a ressurgência de água na nascente, só acontece porque a água entra em algum lugar, porque ela não existe lá indefinidamente, infinitamente no subsolo. Ela precisa cair da chuva, precisa encontrar um terreno permeável, quer dizer, passível dela entrar, para recarregar os nossos reservatórios, que são os aquíferos. Então, se a gente não conseguir entender esse ciclo, a gente sequer consegue entender onde a cidade tem que estar. A cidade não pode ser instalada em qualquer lugar. E nem podemos ter qualquer tipo de cidade. Tem que ter cidade resiliente à água, que converse com essa água. Então, a gente pode dizer que houve, na verdade, um equívoco desde o início das cidades? Elas acabaram crescendo de forma desordenada? Na verdade, não é bem um conceito de equívoco. A água é invisível para o planejador territorial. E todo o esforço dos últimos anos, devido à escassez, é que a água passe a estar presente não só na parte meio ambiente, não só na infraestrutura, mas no planejamento territorial, e particularmente no planejamento urbanístico. O brasileiro tem, de fato, mudado o comportamento, as atitudes? A gente teve, por exemplo, reduções importantes de consumo de água, devido a essa escassez muito forte aqui de 2015 até o presente. Mas o quanto isso é realmente uma mudança de hábito, ou o quanto é uma situação de crise com racionamento? Então, eu acho que precisa avançar na capacitação, na evolução, na conscientização da escola, dos pequenininhos até os técnicos do governo, para a gente conseguir abarcar o conjunto da dificuldade. Maria Silvia, que atitude mereceria um puxão de orelha, na sua opinião, quando a gente está falando de água? Eu acho que o desperdício é um conceito que não pode mais ser tolerado. A gente tem uma cultura da abundância, e toda cultura da abundância tolera desperdício. Então, o brasileiro tolera muito o desperdício, é o jeitinho. E a tolerância ao desperdício tem que acabar. Tem que ter outra cultura no lugar que é. Não é possível tolerar o desperdício com um recurso que é escasso e muito caro para a gente, e que é imprescindível à vida. O recado está dado. E que atitude mereceria, pelo contrário, uma nota 10, na sua opinião? Olha, a gente tem exemplos magníficos já no Brasil inteiro, e que precisam ser replicados, né? A gente tem desde o trabalho de educação ambiental em escolas, nas feiras de ciência e tecnologia do ano passado, nacionalmente, a gente viu exemplos belíssimos de conscientização, de proposição de crianças e adolescentes. A gente tem exemplos de cidades resilientes à água, cidades sensíveis à água. A gente tem exemplos muito interessantes de edifícios inteligentes, com captação e a gente tem mecanismos para incentivar isso. É uma gama muito grande de bons exemplos. A gente tem o produtor de água, um modelo nacional, de pagamento pelo serviço ambiental de água, do qual tem pilotos em vários locais do Brasil. São todos exemplos que estão de parabéns. É verdade, a gente ouve falar de muitos brasileiros que usam a consciência, a criatividade. Olha só que exemplos bacanas. Como a descarga a gente gasta mais ou menos de 10 a 15 litros de água, a gente adotou o PIP, né? É um sistema que a gente usa para não acionar a descarga. É um produto químico que higieniza, ele limpa, né? Deixa um cheirinho de tutti-frutti também, em alguns casos, para a gente não acionar a descarga, né? Essa foi uma das atitudes sustentáveis que a gente tomou. Outra atitude também foi... A gente utilizou bacias quando começou o racionamento de água aqui em Brasília, né? Pela crise hídrica. E agora, no início do ano também, minha mãe conseguiu comprar uma máquina de lavar louças. Que a gente usa menos... A gente consome menos água e tem até uma praticidade melhor com o pessoal da cozinha, né? Os pratos saem mais rápidos, o cliente também não fica esperando os pratos. De 5 mil reais, que a gente já tinha uma conta elevadíssima, a gente conseguiu passar para 2 mil, 2 mil e poucos reais. Já é uma economia, né? Para a gente, a gente pode investir em outras coisas. A gente está consumindo menos água, os clientes também estão vendo essa atitude sustentável no estabelecimento e a gente fica feliz pelo reconhecimento e ajudando o meio ambiente também. A gente fica feliz. A gente pode dizer, Maria Silva, que Brasília está fazendo o dever de casa? Está lutando arduamente para fazer o seu dever de casa. A população tem contribuído demais para essa conscientização. Inclusive em todos os níveis sociais, né? A gente tem cidades de mais alta renda, com a redução expressiva na faixa de 10% e cidades onde tem população de menor renda também com essa mesma faixa. O que a gente precisa avançar, na minha visão, é entender que as contribuições diferem do que a gente pode exigir, porque o consumo per capita difere. Agora, a ONU recomenda que cada pessoa consuma até 110 litros de água por dia, né? O Brasil está perto ou longe desse parâmetro. Existe uma média de consumo? Existe uma média de consumo, mas você sabe que a média, toda a média encobre altos e baixos, né? Desigualdades. Então, a gente tem uma variação de médias por regiões no Brasil. O centro-oeste consome 160, 150, 160. O Brasil mudou de 159 para 163 entre 2013 e atualmente. Então, o DF ainda consome mais do que a média per capita. Agora, se a gente olhar dentro do DF, tem regiões que consomem 80, 90 litros por pessoa por dia e tem regiões que consomem 400 ou mais litros por pessoa por dia. Por isso que precisa ter políticas públicas endereçando faixas de consumo, porque uma redução de 10% por pessoa por dia que consome 400 litros é 40 e uma pessoa que consome 80 é 8 litros. Então, o impacto realmente da campanha de esclarecimento, da tributação, ela tem que conseguir sair da média e entender quais são os grandes usuários, no caso do DF, residenciais. E esse número, então, das Nações Unidas poderia ser uma meta para a gente? Poderia ser uma meta para a gente, com certeza. Agora, Maria Silva, explica para a gente o que é a chamada água cinza e como ela pode ajudar na economia dos recursos hídricos. Então, água cinza é toda água de origem domiciliar que não é esgotamento sanitário. Então, lavar a mão, lavar a louça, lavar roupa. Toda essa água que representa de 50% a 80% da água do domicílio, hoje vai para a rede, para tratamento. E é um desperdício. Então, o conceito do reuso dessa água no prédio é fundamental para usos que são considerados menos nobres do que abastecimento. Então, já jardinamento, enfim. Mas tem que ter a estratégia, de novo, tecnológica da reservação, da captação-reservação, para reutilização. Vou falar nisso. Foi aprovado há pouco tempo, aqui no DF, um projeto de lei pela Câmara Legislativa que institui o IPTU Verde, que dá 30% de desconto no imposto para quem tomar medidas de aproveitamento, como essa, e da água da chuva também, por exemplo. Qual a sua opinião sobre incentivos como esse? É fundamental. É uma luta antiga que a gente tem. Várias cidades têm um histórico de implantação de IPTU Verde. A gente tem Guarulhos, tem Manaus, tem Araraquara. Enfim, tem várias cidades. Algumas já com vários anos e com resultados. E o bacana do IPTU Verde é que ele trata da permeabilidade do solo. Então, por exemplo, árvores plantadas na frente do domicílio. Em Curitiba, isso conta. Eu tenho desconto porque, além de manter a área permeável justamente para a infiltração de água, ela dá assombreamento, por exemplo, para a calçada. Então, o microclima melhora. Então, é um conjunto de questões, de soluções, de captação de água, de inteligência no edifício, de conforto térmico, conforto de umidade, que é fundamental. E no DF, isso é um grande avanço. Muito legal mesmo. Agora, a gente falou muito de consumo sustentável dentro de casa e até de pequenos empreendedores. Mas, quando falamos de consumo sustentável, a gente sabe também que as empresas, as indústrias e até mesmo a agropecuária têm uma grande parcela de responsabilidade. Ou seja, a gente pode dizer que toda a cadeia produtiva ali precisa ter essa conscientização? No Brasil, em média, eu acho que no mundo, mas no Brasil, 70% da água é utilizada pela agropecuária, né? Pelo agronegócio, mas de maneira geral pelas atividades agrícolas e pecuárias. No DF, é invertido. 70% da água é utilizada de forma residencial. A gente tem uma discrepância. Mas, voltando ao Brasil, a gente tem um desafio muito grande mesmo, que é não só as tecnologias de eficiência e eficácia de irrigação, por exemplo, né? Eu irrigo na hora que a planta precisa e não irrigo toda hora. Mas a gente tem também uma discussão que é mais de maior fôlego, que é o nosso país, numa situação de escassez, em que a agricultura e a pecuária contribuem para o PIB e que são fundamentais como atividade econômica, empregam gente. Qual é a tipologia de cultura que a gente precisa incentivar? Não é proibir, mas incentivar. Acredito eu que não é exportar água na forma de grãos de matéria-prima bruta. Então, essa discussão ainda está iniciando no país, mas em algum momento a gente precisa discutir isso como sociedade. Mas a própria crise deu um pontapé inicial para esse tipo de discussão. Exatamente. Bom, a gente vai precisar fazer um rápido intervalo, mas na volta continuamos aqui o nosso papo sobre água e consumo sustentável. Não sai daí, a gente volta já. Já estamos de volta com o NBR Entrevista, hoje recebendo aqui a ambientalista Maria Silvia Rossi, subsecretária de Planejamento Ambiental e Monitoramento da Secretaria de Meio Ambiente do Distrito Federal e um assunto que mexe na consciência do planeta, água e consumo sustentável. Bom, Maria Silvia, em dezembro passado, como você sabe, a Agência Nacional de Águas publicou o relatório que faz um raio-x da situação dos recursos hídricos no país. E a gente vai mostrar agora para quem está nos assistindo uma reportagem da TVNBR que fala sobre esse relatório, que mostra toda essa conjuntura e também traz outro exemplo de consumo consciente. Olha só. Janeiro de 2017. Os recursos hídricos no Distrito Federal entram em colapso e a Agência de Águas Local autoriza o racionamento em sistema de rodízio. Três milhões de moradores das 31 regiões administrativas passam a conviver com a seca parcial das torneiras. Os simples afazeres de casa precisam ser planejados. E foi isso que mudou a vida deste bombeiro militar, que criou um aparelho para reutilizar a água usada na máquina de lavar, tudo para economizar. O equipamento é um dispositivo que propicia a economia de 50% de toda a água utilizada em um ciclo de lavagem de roupas. Isso de forma semiautomática, de forma que até uma criança pode operar. O Econolave, criado por Josimar, levou oito meses para ser desenvolvido. O inventor conseguiu instalar o aparelho em mais três residências. Um deles, na casa de Dona Nalva. Ela lava roupas duas vezes por semana e aprovou a ideia. Mas isso aí melhorou bastante, economizou bastante a água, porque tem mais ou menos uns 50% assim, sabe, que a gente consegue economizar. Em todo o país, entre 2013 e 2016, 48 milhões de pessoas foram afetadas por secas ou estiagens. Os dados são do relatório da Agência Nacional de Águas. O documento faz um balanço sobre a situação dos recursos hídricos do país. E aponta resoluções para preservar os mananciais. O relatório da Agência Nacional de Águas mostra, por exemplo, que de 2003 a 2016, as secas e estiagens levaram mais de 2.700 municípios a decretarem situação de emergência ou estado de calamidade pública, sendo a maioria no Nordeste. O estudo também informa que secas e cheias representaram 84% dos quase 39 mil desastres naturais entre 1991 e 2012, afetando 127 milhões de brasileiros. No período de 1995 a 2014, as perdas chegaram a mais de 182 bilhões de reais. Quando a gente compara a situação, a realidade do semiárido com a realidade do centro-oeste, a realidade da região norte, as regiões metropolitanas, o sul do país, as situações e as realidades são totalmente diferentes. Os problemas são de natureza muitas vezes também diferenciadas. Então, essa questão de buscar soluções regionalizadas é uma questão apontada também no relatório, a partir de experiências e também de outras publicações que vêm fazendo também uma reflexão sobre a Política Nacional de Recursos Rídricos. No Distrito Federal, o racionamento ainda não tem data para terminar. Enquanto isso, ações como a do bombeiro Josimar e o relatório da ANA ajudam a sociedade a fazer o uso racional da água. Cada um tem que fazer a sua parte, uma vez que a reposição desses recursos hídricos de maneira natural está sendo muito difícil. E precisamos, então, economizar para diminuir essa demanda, para a gente conseguir fazer com que o reservatório atinja o seu nível de trabalho o mais rápido possível. Bom, Maria Silvia, qual o papel do poder público nessa corrida pelo consumo sustentável? Aí entra também a gestão da água, principalmente? A gente tem um marco legal no Brasil muito inovador, que é a Lei 9433, que é a Lei das Águas, que institui a Política Nacional de Recursos Rídricos. É uma lei bastante avançada e ela tem e traz consigo um conjunto de instrumentos que ajudam na implantação de um sistema de gerenciamento de recursos hídricos, que é um sistema no qual o poder público tem uma importância grande, mas a sociedade também tem um papel fundamental nos comitês de bacia. Então, o sistema brasileiro é um sistema que parte do pressuposto do compartilhamento da responsabilidade para uma efetiva gestão de recursos hídricos, o que é muito importante num processo democrático. É uma descentralização. Uma descentralização. Isso acontece no federal e vai desdobrando até o município. E esse tipo de diagnóstico que a Agência Nacional de Águas faz contribui como um capítulo de diagnóstico para a gente revisar a política nacional. Ele é fundamental. E nesse especificamente do Conjuntura, ano após ano, a gente tem visto com o crescimento das cidades, a gente tem visto, por exemplo, a importância da gente identificar as bacias críticas, por exemplo, de identificar as áreas prioritárias para aporte de infraestrutura para resolver esgotamento sanitário. A gente está passando de grandes cidades para mega cidades. Tem desafios de drenagem e de esgotamento que estão ficando muito importantes. Esse é um desafio de quase todas as grandes cidades brasileiras. E o Conjuntura traz, traz diversos elementos fundamentais para essa reflexão. É um documento importante. É um documento que tem uma base técnica fundamental. Ele é baseado numa rede nacional de recursos hídricos. Ele dialoga com os estados e com os municípios. É um excelente documento que a gente tem que considerar sempre. Só rapidamente explica para a gente o que são os comitês de bacia. Os comitês de bacia são entes do sistema nacional, de sociedade civil, um grupo de sociedade civil que se reúne com um dado regramento para resolver os conflitos e a alocação da água naquela porção do território. Então, a gente tem bacias que são nacionais. Tem o comitê do São Francisco, por exemplo, que são nacionais, que pegam diversos estados. E tem dentro das unidades da federação as sub-bacias que tem os comitês. No DF, por exemplo, temos três comitês. E aí ele tem poder de decisão sobre diversas coisas. Quer dizer, nem tudo é definido pelo poder público. Mas o poder público tem uma responsabilidade imensa nesse processo. Principalmente por quê? Porque a alocação dos investimentos no território é definida via de regra pelo poder público. Então, onde precisa de drenagem, onde precisa de esgotamento sanitário, onde precisa de coleta de resíduos sólidos, senão vai parar na rede de drenagem, entope, alaga a cidade. Tudo isso é uma discussão que tem que vir pelo poder público, mas tem que passar no comitê e no Conselho de Recursos Hídricos Estadual. Bom, e a estimativa das Nações Unidas é de que a demanda de água no mundo cresça até 2030 50%. Na sua opinião, sem o consumo sustentável, seria impossível garantir o abastecimento para todos? Não fecha a equação. Já não está fechando. Algumas regiões do mundo, por exemplo, a parte norte da África, depende quase que exclusivamente de água subterrânea. A gente sabe, por exemplo, que na água subterrânea, a gente tem uma velocidade de reposição dessa água muito lenta. Então, a gente tem um problema de, eu estou tirando muita água, mas eu não estou acompanhando a velocidade de reposição. A mesma coisa acontece em regiões de produção de grão dos Estados Unidos. Então, a gente tem um problema mesmo, que é, voltando à discussão de origem, da escassez. Mas por que a escassez? Porque o uso está sendo muito maior do que a oferta natural de água. E o uso não está considerando para esse uso nem as tecnologias inteligentes, nem a conscientização da população, nem uma infraestrutura eficiente e eficaz com menos perdas de água. A média dos municípios de perda, por exemplo, de retirada de água no rio para a torneira, chega a 60%, de 40% a 60% de perda. Se eu imaginar um copo d'água, eu estou dizendo que metade do copo d'água eu perco antes de chegar na torneira. Então, não é só a questão do consumo do cidadão. É toda a cadeia produtiva e todos os passos, os elos do transporte e extração de água até o consumo e o que fazer com essa água depois que se usa, como, por exemplo, a água cinza. E a segurança hídrica é fundamental até mesmo para garantir que se alcancem alguns dos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, né? Mas para que isso seja possível, é preciso também capacitação? Fundamental. A capacitação em todos os níveis, desde a educação ambiental, a população se sentir parte desse processo. E aí a gente tem que ter um diálogo permanente. E esse tem sido uma dificuldade, né? Não bastam campanhas educativas, tem que ter fóruns de decisão. E talvez a gente consiga construir assim nos prédios, nos condomínios, nos bairros, nas cidades, nas regiões, pactos pela água. No fundo, são pactos pela água. Como vamos alocar essa água e como vamos resolver o problema para que todos possam usufruir? Nessa crise hídrica, isso aconteceu muito na área de irrigação. Eu funciono o meu sistema de irrigação de seis horas, depois eu desligo para você ter água. E esse exemplo de alocação negociada de água também tem que acontecer nas cidades. E você falou em fóruns aí, que são os grandes palcos de discussão, de busca de soluções. E a gente está aí sediando no Brasil, em março, o Fórum Mundial da Água. Qual a sua expectativa para esse fórum? Eu tenho, e eu e quase todo mundo, nós temos uma expectativa muito grande. É a primeira vez que esse fórum acontece no Hemisfério Sul. A gente sabe muito bem que as problemáticas em relação à água do Hemisfério Norte, que concentra a grande parte dos países desenvolvidos, difere dos nossos desafios do Hemisfério Sul. Então vai ser uma oportunidade belíssima de a gente ter uma discussão horizontal no Hemisfério Sul entre países que têm problemáticas similares e que têm soluções similares que possam compartilhar. Esse fórum também, pela primeira vez, está envolvendo a diplomacia, os juízes e o Congresso. Quer dizer, o elemento legislativo e o elemento judiciário, pela primeira vez, entram nesse debate que é fundamental, porque a gente não tem, por exemplo, na ONU ainda consolidado o marco legal sobre água para o mundo. Então você ter o legislador e o judiciário entrando junto nessa discussão traz um fôlego para essa discussão no médio e longo prazo. E a gente tem também uma vila cidadã que, pela primeira vez, não vai ser paga. Isso é uma inovação fundamental brasileira, que é eu me credencio, mas eu adentro uma vila cidadã e tenho espaço. Então esse fórum tem sido trabalhado com muito esforço do governo federal e do governo distrital e eu não tenho dúvida que ele vai ser um sucesso. Você falou aí dessa junção de setores, compartilhamento, e esse é justamente o tema, né? Compartilhando água. Compartilhando água. Vem bem a calhar esse tema. Esse tema é necessário porque a gente tem que superar a visão setorial do uso da água. E isso é a nossa cultura. A infraestrutura urbana cuida do urbano. A irrigação cuida... Quando o estoque de água é um só. Então a gente tem que conseguir negociar entre setores a alocação. Não só a alocação dentro do setor, mas entre setor. E isso, por excelência, é o compartilhamento. Bom, infelizmente o nosso programa já está terminando, mas antes disso, queria que você deixasse uma mensagem para o nosso telespectador sobre como fazer para ter um consumo sustentável. Que mensagem você deixaria, Maria Silvia? Olha, eu queria fazer uma... Eu sou uma pessoa esperançosa, eu acredito que as coisas vão melhorar, mas eu acho que tem que tocar aqui e aqui. A água é um bem essencial à vida. Todos nós precisamos. Não é só para a geração futura, é para agora. Então o apelo é esse. Um pouco mais de bom senso, um pouco mais de amor à água e ao próximo. E a gente vai chegar lá compartilhando água. Agradeço muito suas palavras, sua participação aqui no NBR Entrevista, Marisa. Um prazer, obrigada. Bom, a gente fica por aqui. Vale lembrar que a TV NBR faz uma cobertura especial do Fórum Mundial da Água. Então é só ficar ligadinho na nossa programação. E o programa chega ao fim. Quem quiser rever esse e outros da série especial sobre água, basta entrar no nosso canal no YouTube. A gente se vê numa próxima oportunidade. Tchau, tchau. A tolerância ao desperdício tem que acabar. Tem que ter outra cultura no lugar que é. Não é possível tolerar o desperdício com recurso que é escasso e muito caro para a gente. Água é vida, então vamos cuidar do meio ambiente, vamos cuidar da água e a Mãe Naturez agradece. Tchau, tchau.